Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Não, você não entrou no canal errado Pra você que não me conhece, meu nome é Gilberto, eu sou irmão da Francine E o vídeo que você vai ver agora é uma surpresa que eu preparei pra Francine A gente tava combinando de fazer um vídeo esses dias Eu decidi fazer esse vídeo por conta própria praticamente Esse vídeo consiste no quê? Eu vou com a minha namorada, né? Nem, vocês nem sabem o que tá acontecendo aqui Eu vou com a minha namorada, a gente vai no shopping A gente tá indo no shopping, tô indo buscar ela agora Vamos comprar roupas pra Francine E ela vai reagir Essa era a ideia original do vídeo, né? Só que hoje eu tô indo lá sem ela saber E por isso é uma surpresa Lá vem ela, olá rrr Oi pra câmera Oi Então a gente vai lá no shopping agora e É isso, né? Vem comigo Ah, não se esqueça de... Eu acho que a Fran fala os negócios de se inscrever no canal, né? Então se inscreve no canal aí e é nóis, cara Gente, a gente tá aqui na Forever, e agora a gente vai escolher o look pra Fran e vocês vão vir com a gente. Então vamos lá, o que a gente achou aqui já tá aí, né? A blusa cor de ovo, né? Não sei se a gente pode falar mal assim das coisas. Pode falar mal sim. Então é de pintinho. É de pintinho, tá bom, é uma blusa de pintinho ali. Só que a gente achou que não ia combinar com a Fran, né? O que que é isso? Acho que é uma boina, né? Bem bonitinho, né? Bem bonita, gostaram. Pior que tá legal, ó. Você acha que tá bonito no corpo? Daí que uma coisa embaixo assim. Então tá, vamos ficar com esse. Parece um putijão. Parece roupinha de putijão, não parece? Oi? Será? Não sei se combina. Olha a lindente. Cheio de glitter e coisarada. Eu acho que é pra usar esse troço assim, ela gosta uns troços meio diferentes. Põe aqui em cima, vamos ver se combina. Não, combina a combinaria. Mas eu acho que esse negócio... Ó, a Tainá tá querendo tirar o dela da reta aqui. Porque ela não gostou da calça, só que eu achei que... É a cara da Fran. Então tá, a gente vai ficar com a calça. Ó, o primeiro look. Essa calça tá custando... Não vamos levar, não. Tá muito caro. Deixa eu ver. Realmente. Não vamos levar, não tem mais calça, gente. Tem umas calças aqui com cara de barato, será? Vamos ver. Que não pode gastar muito também, né? Que o dinheiro não tá fácil. É claro assim, acho que... Ó, claro ou assim, acho que vai ficar mais bonito. Hum, vamos ver valores. R$169. É, tá caro também, gente. Não tá dando pra levantinhos hoje. Mas a gente pode pegar um recorte. Combina com a Fran. Uma vaquinha. Não, acho que esse não sei. Será? Hum... Não. Não? R$169. Não é, né? Levanta o popô. Levanta o popô, ó. Push up. Diz. Então vamos ver se a gente acha... Vamos ver se a gente acha o tamanho. Mas tá legal mesmo. A gente tá indo a procurar direito. R$38 aqui. R$38 aí. Achamos o tamanho da França. Esse aqui é bem baratinho, bem bonitinho, né? Mas é rosa de volta? Só tem rosa, mas o quê? Esse aqui é um look pronto, gente. Pra você que tá com preguiça de fazer um look pra irmã. Esse aqui é o que o Gil quer levar. Esse tipo de coisa que a gente procura. Você gostou desse? Eu achei que é legal. Ah, legal? Não sei. Não gostei. Não gostou? Infelizmente escolhi o primeiro sozinho. Agora é sua vez. Pronto, achei. Cara, não é bonito isso aqui, cara? Meu Deus, é um tecido com um botão só. Achamos um shorts pra combinar com isso aqui. Eu acho que não tem que ser essa luta. Ó, coloca embaixo aqui. Ó, ficou bem roqueirinha. É o que o Gil gosta, né? Esse seria o look dele. Seria meu look, gente. Eu acho que vai ficar legal. Já temos dois looks. Oi? Vamos assim, com uma meia assim. Colocar as meias coloridinhas. Tá bom, vamos procurar a meia então. Tá bom, meu look roqueiro vai pra sacola. Eu vou aceitar o look dele. Vai aceitar. E agora a gente quer combinar alguma coisa. Com essa meia. Com essa meia aqui. Eu acho que vai combinar aquela saia lá que eu não gostei. Aquela saia que eu não gostei. Acho que eu vou aceitar esses outros aí agora. Tá bom então. Olha ali o teu troço horroroso. Não, mas calma. Vamos ver, vamos ver. Tá, agora a gente tem alguma coisa... A gente acha uma parte sim mais difícil dessa daqui. É tudo ou nada, entendeu? É tudo ou nada. Tinha que achar talvez uma blusinha azul. Troca. Conte pro seu plano. Tá, tá. A gente vai ver se vai ficar bom. Daí eu vou provar. Daí a gente decide qual a gente vai mudar de opinião. A gente muda então. Tá bom, gente. A gente demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu... A gente conseguiu comprar tudo. Achamos. É. A gente fez a Tainá provar pra gente ver se combinava. Então não dava certo. Daí a última a gente não provou, porque a gente acha que agora vai. É, agora vai. Galera, já cheguei em casa. E tô aqui com a sacola com todas as compras. A Tainá não tá mais aqui, eu tive que deixar ela em casa. Porque ela é uma musa fitness, né? Que atingiu pra academia. É. Aí... Pera que a luz tá ruim. Aí vou lá, vou mostrar agora, fazer surpresa pra Fran. E é nóis, vamo lá. Oi. Oi. O que foi? Lembra aquele vídeo que a gente tinha combinado a fazer? Sim. Que a gente ia junto comprar roupa. Então, a gente tá meio sem tempo e o meu favorito. Mentira. Você comprou? É. Surpresa. É sério? Sim. Olha aí. Meu Deus. Você tá gravando? Você tá gravando? Não. Ah, você comprou e não gravou. Falou assim, ah, vou comprar roupa pra minha irmã e não vou gravar. Ah, você devia gravar? Não, mas se eu tava te pedindo pra você gravar, meu amor. Não tô acreditando que você comprou. Sim. É sério? Sim. Agora eu posso mostrar que eu tô filmando, né? Ah, você tá gravando então, retardado. Ah, sim. Ó, eu respeito. Mentira. A Tainá foi comigo? Aham. Aham, ela me ajudou a escolher. Me pegou uns três looks aí. E aí eu... É, foi o que eu tu falei pra gravar o vídeo. Aham, é. Só que era pra eu ir... Gente, então... Oi, gente! Que galerinha! É, eu escolhi pra galera de escrever no canal. Aquela super grande do canal do vídeo. Gente! Então, peraí que eu fui pegar de surpresa. Tô de moletom, tô de pontuco, que eu tava vendo ideia de vídeo. Mas... Então eu vou reagir aqui o que o meu irmão me deu. E vou provar os looks pra ver se eu gosto, se serve. E se ele fez... Ele e a Tainá, que é a namorada dele, minha cunhada, fizeram uma boa escolha. Vamos ver. Vamos ver se daí... Começar por um short... Hum... Gostei. Não sei se a gente acertou no tamanho. É, vamos ver. Vamos ver. Vou provar ele. Porque às vezes eu acho que tá... Mas não, acho que vai dar. Gostei! E aí? Shorts? Qual que tá? Daí você... O shorts é com... Deixa eu ver. Calma. Eu acho que o shorts é com esse troço aí. Hum... Você nem escolheu, né, seu abusado? Eu escolhi, eu só não lembrava. Tá, o shorts é com esse. E tem mais um negócio pra usar com esse kit aí. Gostei! Se a chave é azul aí, é pra combinar o que você trouxe. Se a chave é azul, tá. Deixa eu achar aqui pra ir por partes. Caraca! Uma meia! Uma meia! Você... Você viu que eu fosse uma foto com meia, né? É, então. Especial, tá? Gostei! Vai ficar bem azul. É, vai ficar bem azul. Mas vamos ver. Yay! Gente, eu vou provar esse look. E aí a gente vai ver se vai ficar bom ou não. Pronto. Calma aí, eu vou trocar até a câmera, porque eu tenho a bonita e ele grava com o celular. Então eu vou pôr a câmera e eu vou plantar ordem nesse vídeo. Então vamos lá. Gente, Lucela, eu tô muito chocada. Eu nunca imaginaria que o meu irmão faria isso. De verdade. Eu tô tipo assim... Eu tô em choque. Tô achando que deve ter alguma pegadinha aqui. Mas eu tô aqui com a roupa do primeiro look. Eu tô aqui no banheiro, vou provar ela. E o meu irmão tá ali no quarto esperando. Então vamos lá. Gente, coloquei o look. E sério, eu amei muito. Irmão, ficou muito bom. Eu achei que fosse mais alto também, na verdade. É, eu também. Mas eu gostei da ideia. Eu gostei. Gente, ficou muito bom o look dele. Aprovado esse look. Você arrasou, irmão. E vamos ver o que tem mais, ó. Filma aí pra mim. Porto preto. Ele é assim, ó. De... De negocinho. Gotei. Ele tem uma portinha pra você puxar. Esse é com troço vermelho. O look... Ah, ficou bom. Gostei, assim. Eu vou provar. E daí é só ele. Não tem mais nada. Não, não. Esse não tem meio. Tem um todo, ó. Vem tendência. Vou provar rapidinho, então. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Gente, esse look ficou assim. Caraca. Gostei muito. Enfim, galera. Eu vou mostrar pro meu irmão. Ai, gostei. Eu achei que ficou muito bom. Eu adorei mesmo. E vai estar... Eu vou postar no meu Instagram. Qual foi o meu look preferido. Então me sigam lá. Eeeeee. Olha o look. Mais que brothers. Sisters. Eu ia falar mais que irmãos, brothers. Mas não deu certo. O que você achou? Eu achei que ficou legal. Ficou bom, né? Eu gostei. Eu gostei, gente. Ficou bom o tamanho do shorts? Então. Pareceu um pouquinho a popa. Mas... Eu gosto. Enfim. Então, mais um look aprovado. Gente, cara. Eu não tô acreditando. Eu pensei... Porque quando eu falei pra a ideia do meu irmão, eu pensei que ele ia escolher uns looks muito, tipo, nada a ver. Vocês arrasaram. Bate aqui. Esse foi o mais autêntico meu que eu que praticamente escolhi. Awww. 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 E esse é o próximo. Huuu. Uma calça. Gostei. Ela é de cultura alta. Com... Inverno. Ah, esse look é mais inverno. E tá... Vou ver. Ah, entendi. Tô entendendo. Pera aí. Calma. Gente. Enfim, gente. Eu vou tentar pôr esse negócio aqui. Vamos ver então o terceiro look, galera. Vamos lá. Uh. Gente. Ficou muito legal. Sério. Gente, eu não tô sendo falsa. Sério mesmo. É porque, tipo assim... Até assim, o meu irmão e eu escolhi a Shoei. Aquelas, tipo... Eu tô sincera. Olha só. Ficou top, né? Ficou legal, né? Ficou top. Ficou top. O meu preferido. Mas comenta aqui embaixo qual foi de vocês. Eu vou postar lá no Instagram o meu look preferido. Me sigam. Siga o meu irmão. Sigam a Thay. E é isso aí, gente. Se vocês querem mais vídeos com o meu irmão. Se vocês querem uma parte de dois desse vídeo. Ou se vocês querem ocupar um looks pro meu irmão. Não sei, gente. Comentem aqui embaixo ideias. E é isso aí. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, irmão. Tchau. É nóis.